Música Bom dia! Bom dia! Estamos saindo de Ubajara. Já conhecemos o Parque Nacional de Ubajara. Fizemos o passeio para a gruta, descemos o bondinho. Fizemos a trilha da Gamileira, que é uma trilha fácil. Estamos saindo agora da pousada, que fica aqui numa zona mais rural da cidade, aqui de Ubajara. De estrada de terra. Apesar da chuva, não fica empoçado, não fica atolando. Então é tranquilo vir para cá, tá? O nome da pousada é Aconchego da Serra. A gente reservou pelo booking. A diária custou 205 reais, tá? Com o nosso desconto de gênios, de usuários já há mais algum tempo. E vai ficar para vocês aí agora a imagem da pousada, as imagens do café da manhã, do quarto. E as imagens aqui do Parque Nacional de Ubajara, para vocês conhecerem e virem visitar. Aqui nós estamos no Ceará agora. A gente saiu do Maranhão, atravessou o Piauí. E agora nós vamos voltar para o Piauí de novo, tá bom? Eu sou a Patrícia. Esse é o canal Patrícia Viaja. Esse é o William, meu marido. Vamos viajar. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. 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 que todos mantêm sempre a mão na barra de segurança e testigos para filmar o fotográfico para voltar e vai descer mais ou menos 30 a 40 metros de profundidade quanto mais a gente desce mais úmido vai ficando e consequentemente mais escorregadinho então vocês tem que se atentar muito Segundo os estudos essas formações aqui tem brincando mais de 10 mil anos só essa formação aqui e vai me chamar por aí e vai me chamar por aí todas as trilhas são circuitos vai por um lado e retorna por outro o ponto que nós estamos é aqui ó nesse pontinho preto aí nós vamos por uma trilha que foi aberta aqui onde nós vamos chegar até a cachoeira da gameleira café também então tem bastante aqui nesse local e esse é chamado café de sombra porque ele se adaptou bem à sombra como é que ele faz? ele joga o coco no chão vocês conhecem o bicho chamado cutia? aham pronto a cutia ela se alimenta de toda essa casca dura aqui ó ela come toda a casca dura depois o macaco deixa aqui no sol depois que secou ele vem, pega e quebra com uma pedra aí sempre esse ciclo joga no chão o macaco aliás o macaco pega a cutia rói e o macaco depois quebra com uma pedra ela tira a casca ela come essa cascazinha todinha aqui ela come essa massa todinha aqui essa massa dura aí fica só o coco dentro aí fica mais fácil de quebrar aí é que elas vão ruim tem alguns que a gente encontra que dá só a marcazinha dos dentes dela e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.